Bom dia meu Deus, meu Criador dos Céus e do Firmamento da Terra. De tudo o que existe nesse mundo, bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo e seus anjinhos de luz, bom dia Maria de Nazaré. Eu estou gostando tanto de Maria de Nazaré, depois que eu entendi o mistério, muita gente não quer entender. Você pense assim, quando Maria era solteira em Nazaré, ela era filha de Ana e Joaquim. Ela era filha de quem? Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Porque quando Deus criou o mundo, Ele criou terra, Ele criou água, Ele criou os oceanos, Ele criou tudo, as aves, as árvores, os animais em geral. Ele criou tudo, por último, Ele criou o homem, Ele criou o homem do pó da terra, do barro. Ele fez Adão. Ele, achando que não era o suficiente, ele achava que tinha que fazer uma disjuntora para aquele homem. E da costela de Adão, Ele fez a mulher. E foi a primeira que se chamava Eva. Muito bem. Desse casal, deu a continuidade de todo o povo, até chegar até nós. Vocês concordam? Porque veio Adão e Eva, depois veio a família de Noé, depois veio a família de Abraão, Isaac e Jacó. E aí, continuou até chegar até nós. Então, o que acontece? Nós somos filhos de Deus. Então, Maria de Nazaré é filha de Deus. Ela era filha de Deus na época, não é? E continua. Quando ela passou a receber o Espírito Santo, que trazia Emmanuel, Deus conosco, que foi introduzido nela, porque ela havia sido escolhida para ser a mãe de Jesus. E nas caminhadas de Paulo, Paulo deu o nome, porque ele achou Jesus, assim, bonito, mas ele queria uma com a verdade. Aí ele deu Jesus Cristo, o Messias, não é verdade? Então, é por isso que eu gosto de Maria. Porque Maria é nossa mãe. Maria é nossa mãe. É. Se ela é filha de Jesus e é mãe de Jesus, então ela também é nossa mãe. Além da nossa mãe terrena, Maria também foi uma mãe terrena. mas só que ela foi a mãe do Messias. É lindo, é mistério, é coisa de Deus. Né? Muito bem. Mas não vamos nos estender, porque eu queria só fazer essa comparaçãozinha. Porque muita gente falou, ah, o Tabácio, tudo bem? Agora eu vou estar falando de Santa Maria. e eu vou falar com todo prazer, com toda a minha alma. Porque depois de Jesus, é Santa Maria. É Maria de Nazaré. Você queira ou não queira. E os evangélicos não entendem isso. Eles entendem, sabem disso, mas não querem aceitar. Então, o problema não fica da vida. Eu vou aceitar com todo o meu coração. A Ana estava comigo, filmando. Ana, você aceita a Maria como tua mãe? Sempre aceitei. Que maravilha, tá vendo? E ela, a Ana é professora, é culta. Ela terminou de fazer agora pedagogia. Além dos outros cursos. Muito bem. Eu quero fazer uma pequena oração. Eu quero, humildemente, pedir ao meu Deus, o nosso Criador. Eu quero chegar a Jesus para poder, porque tem um tempo que se diz que você, para chegar a Deus, você, primeiramente, tem que chegar a Jesus. Certo? Então, eu quero chegar nesse momento a Jesus e pedir sua intercessão para eu chegar até Deus, o Pai de todos. Deus, eu estou aqui neste sábado. Eu estou, fui cirurgiado. A Ana também está cirurgiada. E nós estamos precisando, precisando de recuperação. Tanto eu, da minha boca, como a Ana das Marízes. Por favor, Senhor, nos abençoa, abençoa todo o nosso Brasil, porque o nosso Brasil está numa calamidade. Nós já tivemos um Brasil tão rico. Nós tivemos uma Petrobras que era, esse termo da inveja, não é bom, mas era um, era uma Petrobras de dar água nos olhos, rica. E os últimos presidentes agora acabaram com a Petrobras. A gasolina está um absurdo. Eu estou fazendo fisioterapia três vezes ao dia, a segunda, quarta e sexta e faço numa outra. Estou fazendo quatro vezes por semana. Mas não se aguenta com a gasolina. Está muito caro. Por quê? Porque levaram o dinheiro da Petrobras e acabaram com a Petrobras. Então, o que resta é o resto. Então, eu queria pedir a Deus que abençoe o Brasil. nós não temos autoridades. Nós não temos segurança. É os meninos de 10, 12 anos matando, estuprando. Se se liga a televisão, só se vê crime todos os dias. Todos os dias. As mulheres são as mais castigadas, são estupradas. e, além de tudo, ainda às vezes mortas. Deus acaba com isso. Eu quero te pedir neste momento que dê ao nosso Brasil um presidente de caráter, ministros de honra, honrados, senadores de caráter, deputados que tenham um braço firme para que nós podemos, nós possamos continuar com o Brasil. eu tenho certeza em Deus que esse Brasil vai melhorar. Isso é uma fase. Tudo na vida tem fase. Muitas pessoas falam, mas rapaz, eu estou sofrendo tanto e não tem jeito. É uma fase. Mas isso vai melhorar. Eu tenho certeza. Então, eu venho aqui com o meu alimento e digo a Deus, Pai, ao nosso Criador. que abençoe o nosso Brasil e agora abençoe os Estados Unidos, que os Estados Unidos era uma potência, a potência maior do nosso planeta. mas agora entrou um presidente descarado, safado. Ele teve o descaramento de dizer que os brasileiros são ladrões. Ele está me chamando de ladrão e eu nunca roubei. Ele teve, está aí na rede social e apareceu na televisão, ele dizendo que o Brasil não presta, que tem que acabar com o Brasil, porque só tem ladrão. Na verdade, aconteceu de ter esses ladrões lá em cima, mas o Brasil é que deve resolver esse problema e não esse presidente dos Estados Unidos. Ele é um descarado. E eu quero pedir mais a Deus que esse homem seja excluído do poder. Seja, ele vai cair. Eu tenho certeza que muitos países não estão mais aceitando ele. E se todos os países se afastarem dos Estados Unidos, os Estados Unidos não vai ser mais ninguém. Não vai. Porque os Estados Unidos ainda é Estados Unidos, porque o Brasil ajuda com impostos altos. Uruguai, Paraguai, Argentina ajuda. Então, se o mundo inteiro, todos os países se afastarem dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão ficar na lama, vão ficar sem ninguém. Só com o povinho dele lá. Será que eles vão permanecer nesse recurso deles? Não vão. Porque nós, quando nós somos unidos, um grupo de pessoas unidas e que um ajuda o outro, o negócio cresce. Não é? Cresce. É a mesma coisa é um país. O Brasil, ele precisa de Uruguai, de Paraguai, da Argentina, do Médio do Sul, para poder se manter, se elevar. Mas, do jeito que os Estados Unidos, com esse presidente que entrou agora, está fazendo, ele está tirando o mérito dos países que têm honra. Chamando os brasileiros de ladrões. Não tem condições. Será que o ladrão não é ele? Ele foi dono de cassino, em rigor. E todo cassino tem um meio lá de tirar dinheiro do pessoal. Sabe? Eles têm uns truquezinhos. Então, por favor, Deus. Dá um jeito nisso, acaba com isso. E agora, eu quero cantar uma música. Uma música que vai alegrar o coração de muita gente. Não é música evangélica. Eu estou cantando agora o que eu sinto no meu coração. O cantar é dom de Deus. A música é de Deus. Não importa se seja evangélica, é dom de Deus. Se for católica, é dom de Deus. Então, os caras são evangélicos. Não. As músicas nossas são as mais bonitas. Eleva. Tudo bem. Mas a música brasileira, a música popular, a música que seja bonita, que entre no coração das pessoas, ela é dom de Deus. Toda música é dom de Deus. Agora, as músicas que não prestam, a gente vai tirando de fora, está certo? Então, eu vou cantar uma agora que vai alegrar o coração de todos vocês. Você duvida? Isso que não dá. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Será? 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 Será que você ainda tem alguém? E então não pode amar ninguém? Meu Deus, eu só quero ter você. Eu preciso de você. sem você, sem você, o que será? será que você já tem alguém? será? 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 muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. me desculpe, me desculpe, é que hoje eu estou com um pouco de dor na boca e se eu falei alguma coisinha, e se eu falei alguma coisinha que machucou quem, que magoou, né? uma, que eu não sou mentiroso. eu sou muito homem, eu sou muito homem, desde criança, eu nunca fiz mal pra ninguém, não. Eu errei, eu fiz algumas coisinha errada, mas pra mim, e eu peço perdão a Deus. Todos nós erramos, mas tem erros, tem erros pesados, que esses merecem a morte. Eu acho que deveria existir pena de morte, hoje. Por quê? Como pode? As mulheres não têm segurança. São as maiores vítimas. É, as mulheres são as maiores vítimas. Não têm segurança. muitas, elas são escutadas. Muitas, muitas vezes são mortas. Ah! Como que pode? Onde está a nossa segurança? Não temos seguranças. Não temos, o Brasil está numa calamidade, o Brasil não pode pagar os seus policiais. Eu já fui policial. Eu fui de todas as polícias de São Paulo. Força Pura. Polícia Militar. Polícia Civil. Fui do Tribunal de Justiça. Eu sou oficial de justiça aposentado. Eu tenho um curso de direito. Eu fui jurado de tribunal. Polícia Militar. Mas só que naquele tempo, nós tínhamos respeito. Nós tínhamos educação. Tanto é que, eu fiz Mobral em um ano, em 73, que eu cheguei em 63, analfabeto para Imbano. A professora falou, hum, vai lá na Educa Brás, fazer uma doleza, que você está muito bem. Com um ano, já dá para ir. Ela me deu um certificadozinho de Mobral. Em 74, eu fiz o primeiro ano. No meio do ano, eliminei seis matérias. No fim do ano, eliminei o ginásio e cinco de colégio. Em 75, eu comecei a fazer algumas de colégio, segundo grau e o cursinho. E terminei o segundo grau junto com o cursinho. E em 76, entrei na faculdade de Direito. Diz aí, para quem é nordestino, como é considerado ignorantes, burros, está errado. O nordestino agora vem com toda a força. O nordeste, os governadores do nordeste agora, estão dando educação ao povo, os prefeitos. O nordeste é outro, não é aquele de 50, 100 anos atrás. Para, se existe alguém ainda que ignora o nordestino, pare com isso, porque o nordestino tem valor. Procure ver as pessoas. Muitos já morreram. Luiz Gonzaga. Quanto aquele homem não vê de bem com as músicas dele. Muitos. Muitos. Os nossos cantores nordestinos, são muitos. Eu não quero falar nem um nem outro, porque eu vou deixar de falar outros. Mas, o nordeste, é muito bom. Muita gente deve conhecer uma pessoa. Conheça o nordeste. Vamos conhecer Natal. Vamos conhecer João Pessoa. Vamos conhecer Fortaleza. Vamos conhecer Pernambuco. Aí depois vocês vão falar. Vocês podem até mudar de ideia a respeito do nordeste. E se tiver. Mas está mudando. No meu tempo, quando eu cheguei, eu fui muito discriminado. Eu sofri muito. Eu sofri muito. Mas eu venci. Hoje eu estou aposentado. Graças a Deus. Aposentado de novo. Céu de justiça. Não ganho muito. Mas o que eu ganho, dá para eu sobreviver. Eu vou agora a Israel. Eu estou só esperando baixar esse instaço. Que eu vou a Israel pagar uma promessa. Que eu fiz para Jesus. Vou a Israel. E depois, quando terminar, né? E pagar esse frango. Eu vou entrar no outro. Certo? Aí eu quero viver a minha vida. Agora. Eu quero viver a minha vida. E eu desejo para todos os brasileiros. Todos, todos. de criança a senhor de noventa e cem anos. A maior felicidade. Paz. Saúde. Amor. Prosperidade. Carinho. Tá bom? Eu quero desejar tudo isso para vocês. De todo o meu coração. Eu estou falando de coração. Tá? Eu não sou mentiroso. Eu acho que alguém já notou em mim. Eu nunca soubeu uma mentira. E outra. Eu não tenho. Ó. Papo na língua. Não tenho. Quando eu quero falar, eu falo o mesmo. Eu falo o mesmo. Se quiser empreender, empreenda. Se quiser me matar, é madre. Uma. Eu sou filho de Deus. Se eu estiver aqui. Eu tive um desmaio depois da minha cirurgia. Mas eu nem socorro. Eu falei. Por que isso ocorreu? Eu queria ter até morrido. Por que? Estarei com Deus agora. Eu não estaria mais sofrendo. Porque eu tenho certeza. No momento que eu morri, eu vou para o paraíso. Eu tenho certeza absoluta. Porque eu só fiz bem. Todo serviço que eu fiz, eu fiz por amor. Não trabalhe com desamor. Quando você sair de casa, olhe a Deus e faça o seu serviço com amor. Que Deus vai te amar. Vai te amar de todo o coração. Ok? Um feliz sábado. Um feliz domingo. Um feliz fim de semana para todos. Tá bom? A música terminou. Eu estou falando sim só, mas não tem problema, né? O outro dia eu vou fazer uma nova sombra. Tchau. Fiquem com Deus. Eu adoro vocês. Tá bom? Tchau.